Bem, eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre curativos, tá? Eu vou falar um pouco sobre o curativo compressivo. Você sabe como que é o curativo compressivo? Na verdade, as pessoas têm a impressão que você vai fazer o curativo comprimindo, comprimindo assim o curativo. E não é bem assim que funciona, né? Na verdade, o curativo compressivo, ele tem que manter a compressão no local da cirurgia, mesmo quando você retira suas mãos dali. Então, ele vai manter o local sob compressão. Você vai falar, mas como que isso vai acontecer? Então, eu vou te dar essa dica que é bem interessante pra você que faz cirurgia dermatológica ou pequenas cirurgias. Então, sabe aquela cirurgia que sangrou muito, às vezes o paciente é hipertenso, você fez a hemostasia e aquilo ficou babando, sangrando bastante, você fez a sutura, mas acha que ainda tá sangrando um pouco? Você vai fazer o curativo compressivo da seguinte forma. Você vai pegar uma gase e o importante é que a base seja estreita e seja um pouco alto o curativo, tá? Então, você vai fazer como se fosse aqui um charutinho assim, você vai enrolar e depois você vai dobrar sobre ele mesmo, fazendo de uma tal forma que isso vai ficar alto assim, tá vendo? Então, a hora que você colocar isso daqui assim sobre a cirurgia, o local operado, e você colocar o micropor, que pode ser assim, geralmente de largura de 2 centímetros ou de 1 centímetro, se for no rosto, né? Cor da pele. Quando você colocar o micropor aqui, esse curativo, esse chumaço de gase vai afundar. E aí, ele vai manter comprimindo o local e vai colaborar então com a sua hemostasia, tá? Então, isso que é super bacana. Você coloca esse bolinho de gase, esse chumaço de gase bem alto, se precisar, você põe mais outro aqui e você coloca o micropor em cima. Automaticamente, ele vai empurrar isso pra baixo e vai manter o seu local operado sob compressão. Você pode deixar isso por 24 horas, 48 horas, se o sangramento era muito importante. E com isso, você vai impedir que ali forme um hematoma, ou que fique sangrando, né? Que fique muito roxo, tá bom? Essa é a dica de hoje de curativo compressivo. Até mais, gente! Tchau, tchau!